Música Vai começar mais um cabelo crespo todo dia Bom dia gente Hoje é dia 4 4 de junho E esse é o meu cabelo crespo todo dia E eu estou com sono Acho que eu dormi um pouco tarde ontem E aí eu acordo meio estranha Nossa, aqui atrás os cachos estão tão diferentes Oi Tá um cacho aberto Aliás, todos aqui embaixo estão diferentes Quer dizer, eles são diferentes, né? Mas eu não posso ficar conversando muito Chato, viu? Você ficar se coçando Se coçando Eu tô naquele momento Que eu não vou começar a coçar Porque se eu começar aí não para mais Na verdade tá coçando Mas não tá daquele jeito ainda Eu faço o filtro solar O filtro solar mais forte de 50 Ah não, vocês não viram ainda um vídeo Mas vocês devem ter visto uma foto minha No Instagram Que eu tô de batom preto Preto, escuro, cinza Eu não sei Vocês devem ter visto, né? Então eu vou mostrar para vocês o que eu usei na boca Eu usei um batom Que compra na loja de Hyakonha aqui do Japão E esse batom Ele não é batom para boca Na verdade Ele é uma pasta preta Para você Ajeitar a sua sobrancelha Tem marrom Escuro Tem preto E tal, né? E eu comprei a escura Comprei o marrom escuro Para poder usar na boca Ó É um batom normal Só que é para cabelo Para sobrancelha Essas coisas assim Tá? Mas eu indico aí Porque ele dá certo Para passar na boca, tá? Quem tem aqui no Japão Tem curiosidade de usar batom assim Mais escuro Sei lá Eu passei Sombra Acho que pode passar sombra de várias cores Azul, verde, cinza Para dar o efeito que você quiser E é isso aí, gente Quinta-feira Amanhã é sexta Resolvi passar um pouquinho de Esse bakery Que é maravilhoso E eu não estou mais achando ele Lugar nenhum Alguém pode, por favor Me dar um help? Sério, meu Não estou achando ele Lugar nenhum Para vender Meu Deus do céu Como essa hora passa rápido De manhã, né? Tempo de nada Passar um pouquinho De óleo de coco Meu cabelo acordou De novo Divando De novo Fazer o que, né? Nossos cabelos São assim, gente Sabendo cuidar Olha Eu lembro quando eu era mais nova, gente Nossa Quanto tempo, né? A gente perde Com o cabelo assim Sei lá, meu Assim, achando estranho Volume Eu lembro disso Eu lembro que eu não podia Passar a mão no cabelo Que se eu mexesse Ele ficava volumoso E hoje a gente, né? É tão desencanada Assim, nossa Muito legal Descobrir, assim Nossos cachos Muito legal Agora eu vou embora Oi, gente Agora são 9h35 da manhã E eu estou Por Por aqui Pra não falar outra coisa Porque eu tô com as pernas todas coçando Por causa das picadas E eu acho que eu fui picada Mais de seis vezes Você sabe quando pica no pé E você fica com vontade de ficar coçando? Então eu tô trabalhando Com as minhas pernas assim Fervendo Meu pé fervendo De vontade de ficar coçando Vê se pode isso Por isso que eu odeio Ser picada Por pernilongos Odeio Eu vou ter que ir na farmácia hoje Comprar pomada Remédio Alguma coisa que para Com essa loucura De querer ficar coçando Oh my god O caminhão vai Vai Atropelar nós Não Vamos precisar No estilo Pra atravessar aí Gente, estamos indo Almoçar Não sei se vocês vão Escutar um Mas Esse ventinho Tá gostoso Tá fresquinho Tá gostoso Tá legal Viu? Pena que não dura O verão todo Gente, olhem como está Esse sol Neste momento Olhem só Como está lindo Lindíssimo Viu, gente? Tá muito bonito Hoje o céu Ficaram todos Gente, tá muito legal Os vídeos que eu estou Reservendo Quantas vezes eu vou ter que Falar isso? Muitas vezes Porque tá muito legal mesmo Né, Ander? Tá Eu sempre estou vendo com ela E é muito legal Muito linda Muito linda Nas pessoas É uma lindeza E é legal que você vê O sotaque de cada lugar É Tem gente de vários lugares diferentes Criança Cacheados Não cacheados Tá muito legal Muito legal mesmo Eu estou muito feliz De que vocês estão Mandando aí os vídeos Pra participar Bom Então agora a gente vai entrar Porque já está quase na hora De voltar ao trabalho Tem alguém que está muito preguiçoso Aqui E os passarinhos cantando E é isso Ah Eu levei um monte de picada Gente Um monte mesmo E Sabe o que eu tive que fazer? Colocar gelo Na minha picada Pra ver se Aliviava Sabe? Aquela vontade de ficar coçando Mas eu fui picada Tipo Muitas vezes Tem muitas picadas Tipo Acho que na hora Não apareceu Mas Depois que eu dormi Acordei Aí que começou a aparecer As picadas Mas Hoje eu vou na farmácia Tem muitas minnowe T 그�onden As escrasins Tipo 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oi, gente. Eu tô aqui nessa barulheira. Tô esperando que ela foi no banheiro. Essa é a minha amiga tailandesa. Agora são... Agora é de tarde. Daqui a pouco a gente vai embora. Mas tá um sol lá fora. Tão quente. Tá um calor. Vocês não imaginam. Oi, gente. Tô indo embora agora, pra casa. Tá um sol bem forte. Acho que... Vocês estão vendo aí. Tá bem bonito hoje. Eu pensei que o Anderson ia sair comigo cinco horas, mas não... E... E agora eu tô indo pra casa com muita fome. Mas é isso aí. A gente trabalha bastante, né? Acaba que fica com fome mesmo, né? Aqui é a horta que eu falei pra vocês, olha. Eles estão plantando várias coisas aqui. Cenoura, cebolinha... Essas plantinhas aqui que estão... Já nascendo já. Que eu não sei o que que é. E as berinjelas, né? Tão tão pequenininhas as berinjelas. Eu também não sou muito fã de berinjela, não, sabe? Mas... Tá nascendo. E é isso aí. Chegando aqui em casa. Nessa rua tranquila. Tem que dar uma saída agora, que eu tô aqui no mercado. E eu vou levar vocês comigo lá, né? Eu preciso comprar umas... Só tá bem bonito hoje, olha. E eu amarrei o cabelo assim. Coloquei um short, uma blusinha, uma camisa. E... É isso aí. Vou levar vocês lá no mercado comigo. Mas eu tenho que ir logo, porque eu quero comer bentô, né? Quero comer uma coisa diferente. Aí eu não sei se... Se vai ter, né? Então tem que ir logo, porque essa é o horário de pico. Onde todo mundo gosta de pegar comida pra comer, tá? O mercado eu achei o que eu quero comer, olha. É isso aqui. É tipo... O macarrão, que é o udon, que eu falo pra vocês, né? O udon. E esse molhinho gelado que você joga. E sushi. Aí agora eu vou... Pegar as outras coisas que tá faltando. Vou ver se tem aqui. E... Talvez eu vou passar em outro mercado pra ver se tem outro bentô mais gostoso. Que esse. Não, café gelado. Ai meu Deus, preciso pegar um café gelado urgente. Não, o Anderson me mata. Aqui, ó. Café gelado. O que mais que ele pediu? Banana. Ketchup? Ketchup. Ai, vou aproveitar e vou pegar esse kit de mexicano. Porque a gente vai fazer no final de semana. Pra vocês. Certo? Vou pegar. Vou pegar. Vou pegar uma melancia. Eu tô em contato com a melancia. Agora eu vou pegar um queijo aqui. Porque a gente não tá vivendo mais sem queijo. Mas tem isso daqui. Aproveita um pouquinho. 140. Não sei se eu pego bolda ou mussarela. Bolda ou mussarela. Muito, muito, muito. Gente, como é difícil escolher queijo no Japão. Porque tem vários tipos, sabe? Vários mesmo. Esse aqui é pizza. Gente, que difícil. Vou levar assim. Mussarela? Vou levar assim, eu acho. Mussarela ou buda? Acho que o buda é mais saboroso, né? Acho que ele vai gastar mais desse. Agora eu tenho que pegar ketchup. Ketchup e... Ketchup e ovos. Ovos. E agora que é época de verão aqui no Japão. Agora tá vendendo vários sorvetes, meu. E eu tenho que passar longe daqui também. Ó. Sorvete de... De iogurte. Iogurte com kiwi. Essa é nova, hein? Se tiver algum que eu quiser, eu vou pegar. Tá vendo o que que dá vindo no mercado com fome? Eu não tomei café ainda. Ai, meu Deus do céu. Peach e berry tart. Isso é novo, hein? Será que é bom? Peach e berry tart. Não sei. Deixa eu pegar esse todo de matcha aqui, hein? Ó. Faz tempo que eu tô querendo esse sorvete. Deveria ter passado reto. Deveria ter passado reto. Aí eu vou passar em outro mercado. Porque eu quero tentar a sorte Mas tá bem bonito a tarde, olha gente Tá bem bonito, bem bonito, bem bonito, bem bonito E minha bicicleta está cheia, olha E eu estou de Crocs Por quê? Porque eu tenho medo dos bichos picarem em minha perna Meu pé, aliás, que já está todo picado E é isso aí Olha gente, tá gostosa a tarde Mas final de semana a gente vai passear também, viu? A gente vai falar em inglês, vai falar em português, vai chamar o cara e vai acontecer Gente, eu vou jantar agora, o Anto está comendo a crepioca dele com frango, olha Bem gostoso, frango e queijo E eu vou comer esse bentô aqui de udon e vem com esse molhinho aqui gelado E aí vai ser essa minha janta, tá bom? Aqui tem udon, tem o arroz e tem um camarão aqui, tem purá, né? E a gente vai assistir agora Insano Insano João Paulo do meu mundo, minha vida Que eu amo ele Tchau Bom, eu vim finalizar o vídeo de hoje do meu cabelo crespo todo dia Sem muitas novidades Agora são meia noite e 19 E eu acabei de postar quase agora o vídeo do meu cabelo crespo do dia 3 E demorou um pouco porque Porque estava meio comprido, sabe? Eu tive até que cortar algumas partes, tudo Como vocês viram hoje, minha rotina hoje foi meio corrida, né? Eu tive que comprar umas coisas no mercado que estavam faltando, tudo Amanhã e sexta-feira eu vou estar um pouquinho mais tranquila depois Que vai vir o final de semana E eu mandei ler nos comentários do meu cabelo crespo todo dia Eu sempre gosto de tentar responder tudo E tem alguns que eu queria comentar aqui com vocês, tá bom? Uma, a Luciana Queiroz, ela falou Oi Mi, você mudou um pouco o meu cabelo crespo todo dia? Apesar de ser assunto sobre crespo Eu gostava quando era mais pro lado de vlog da sua rotina geral Era mais legal, tipo uma série de TV Volta a fazer daquele jeito de ser Um abraço Então, Luciana Eu não consegui responder o seu comentário, né? Não tem ali escrito responder Por isso que eu vou responder em vídeo, tá? Eu acho que eu não mudei o jeito de gravar o meu cabelo crespo todo dia Pode ter mudado, assim, algumas coisas Porque a gente vai se desenvolvendo tudo Vai achando o que é mais interessante, o que não é Mas o assunto sobre cabelo crespo continua Você disse que gosta Mas você falar que você gostava do jeito que era vlog Da minha rotina geral Tipo, eu mostro minha rotina geral Eu mostro de manhã o que eu faço Que eu vou trabalhar E todo dia é isso Então, não tenho... Eu não tô fazendo outro tipo de rotina Que não seja a minha, né? Eu mostro lavando louça Eu mostro arrumando a casa Eu mostro eu com a cara lavada Eu... né? Essas coisas Então, não mudou muito, assim, entendeu? Então, eu acho que continua a mesma coisa E ela falou que era mais legal Que era tipo uma série de TV Eu não entendi qual sentido foi esse, tá bom? Mas se você tá sentindo falta de sair na rua De a gente passear, tudo Esses momentos terão no final de semana Que é o horário que a gente tem Pra... disponível pra poder passear, tá bom? Ou não, a gente às vezes fica em casa também, tá bom? A Natália Borba falou Mi, você falou do suco de tomate E eu só consegui prestar atenção no nome Que era Kagome E é... Aqui no Japão tem muitas palavras que, tipo Quando você lê, lembra coisas no Brasil, assim Tá? Palavras engraçadas Tipo Kagome De cagar Tipo... Lembrou na hora cagar, né? Mas... É normal isso Eu já nem... Tipo, nem penso mais nisso, assim Que é normal Muita gente, né? Desejando melhoras pra mim Então, muito obrigada Hoje eu fiquei bem melhor Não senti nada de... Nada assim de... Estranho no meu estômago A Gislaine falou Pra vocês aí Do último vídeo Então eu vou dormir já Porque já tá muito tarde Teve uma hora que quase eu dormi Sabe? Eu tive que tomar banho Depois da hora que eu jantei Eu fui correndo editar o vídeo Porque senão não ia dar tempo E a correria do dia a dia é assim Que vocês veem aí Algumas partes Não veem tudo Porque não é sempre que eu posso Tá gravando Mas eu espero que vocês gostaram Aí do meu dia Se vocês gostaram Clique em gostei aí Tá bom? E hoje eu não vou fazer Eu sendo agradecida de hoje Porque tá muito tarde E é muita falação Então hoje não vou fazer Eu volto amanhã Com meu cabelo crespo Todo dia Tipo, eu vou fazer Pra cirurgia de lavar Tá bom? Um beijo Tchau Sapo! Gritando pro sapo, né? Que legal Gosto da câmera O microfone pra mim é tudo Eu quero todos 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 esses uniformes Eu quero Da Adidas Tá bom, gente? Pode me dar de presente Eu faço aniversário dia 18 de junho Tá bom? Meu Deus Esse é o mais doente que eu já vi na minha vida Vermelho Muito bom Nossa, eu também Tchau 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 Tchau